Na verdade, tanto em Mato Grosso quanto no Brasil, nesse ano, nós temos taxas declinantes de crimes violentos, letais e intencionais. Mesmo no Brasil, de Mato Grosso, claro que o governador pode falar com mais propriedade, nós caminhamos para termos uma redução de homicídios nesse ano. Claro que não é o patamar que nós desejamos, porque todos nós que aqui estamos desejamos criminalidade zero. Nós precisamos olhar a curva, 2023, creio, a estas alturas no mês de outubro, é que nós teremos menos homicídios do que no ano passado. Estamos lutando para confirmar essa tendência de decréscimo. Em relação à legislação, eu passei pelos três poderes do Estado, fui juiz federal, fui deputado federal, sou senador, fui governador, sou ministro da Justiça. O que me permite não saber tudo, seguramente, mas saber alguma coisa, e esse alguma coisa me permite afirmar, quase que sem medo de errar, que o problema é menos de legislação e mais de interpretação da legislação. Nós vimos essa tragédia no Rio de Janeiro. O senhor, que foi confundido, o médico que foi confundido com o chefe de uma milícia, de uma quadrilha, que morreu, foi confundido por um cidadão que foi condenado a oito anos e alguns meses de reclusão, e por uma série de razões, que, obviamente, cabe ao Poder Judiciário tratar, ele foi solto. E por que que ele houve a perpetração daquele crime? Porque os inimigos, os adversários, sabiam que ele tinha sido solto. E ele morava naquela avenida, a poucos metros do quiosque. Então, claro que na relação causal, nós tivemos uma causa imediata, que foi a quadrilha confundir o médico com o chefe lá do tráfico. Mas nós temos uma causa mediata. Qual é a causa mediata? Como é que um chefe de uma organização criminosa é solto tão rapidamente? Então, eu, na minha experiência concreta, fui juiz federal 12 anos. Primeira vez que eu vim a Cuiabá, inclusive, em outra vida, no século passado, foi na condição de juiz. E eu realmente não acho que há uma interpretação hoje desapartada ou afastada de certos preceitos, entre os quais é da individualização da pena. Claro que você não vai encarcerar brutalmente as pessoas de modo indiscriminado que cometeram um crime sem violência ou sem grave ameaça à pessoa. Mas, por outro lado, imaginemos roubo. Nós temos uma conjuntura de reincidência em roubo. Faz uma audiência de custódia, solta. Aí faz a segunda, terceira, quarta, quinta audiência de custódia. Isso faz sentido? Na nossa ótica, não. Então, nós temos que refletir, claro, sobre a lei. Há parlamentares aqui, federais e estaduais. Eu próprio sou senador, embora de licença. Mas me parece que é preciso nós abordarmos esse tema com o sistema de justiça, porque, em certos casos, o problema não é mudar a lei, e sim a forma como ela é aplicada, a meu ver, sem proporcionalidade, como esses exemplos a que fiz alusão. Legenda por Sônia Ruberti